Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a Aline França novamente aqui no canal. Tudo bem, gente? Pra falar de um assunto, na verdade eu reuni alguns temas de vídeos pra falar aqui no canal e essa série de vídeos vai se chamar Empoderamento do Cabelo Crespo. Então vou trazer várias youtubers crespas que vocês sempre me pedem e a Aline vai ser a primeira delas. Ah, que honra! Nossa, que lindo lejo, hein? E eu separei vários assuntos que eu nunca falei aqui no canal, que vai muito além de beleza, vai muito além de cabelo, que é um assunto cultural e uma coisa que a gente vive muito que é a falta de representatividade, e aceitação do cabelo crespo na nossa sociedade, né, aqui onde a gente vive. E nesse primeiro tema que eu escolhi pra gente falar no vídeo vai ser sobre o mercado de trabalho. Apesar de ser youtuber, a Aline ainda trabalha. Ela também, antes dela trabalhar, ela também procurou por emprego, já fazer relaxamento e também teve o processo de aceitação do cabelo natural. E eu trouxe ela aqui pra falar um pouco de como se posicionar, algumas situações que ela já passou e que foram ruins pro mercado de trabalho, porque muita gente acha que assumir o cabelo natural é muito fácil, é muito simples, que é só você gostar do seu cabelo e todo mundo vai aceitar. E não é assim. Então eu quero abrir os olhos de vocês pra realidade que realmente existe. nem todo mundo é igual e a gente não é tratado como igual. E eu quero que ela conte um pouco do que ela passou e tal. E eu espero muito que vocês gostem, de verdade. Tô fazendo com todo meu coração, então já clique em gostei aí pra gente. Então, Aline, pode falar aí a voz, tô dando a voz toda pra você se falar aí do que você quiser, o que vier ao seu coração aí. Bom, acho que é muito importante, primeiramente, o posicionamento da pessoa, né? Ela saber que estar no mercado de trabalho, uma pessoa crespa, nunca vai ser tratada no mercado de trabalho como uma pessoa lisa. Mas o posicionamento dela é muito importante, como ela se comporta, como ela se aceita, na verdade, né? Eu sempre fui uma pessoa mesmo, quando eu fazia o relaxamento, que eu sempre fui muito, tipo, eu gosto do meu cabelo assim, cacheado. Tipo, não venha falar do meu cabelo. Então, eu nunca dei muita abertura pra que as pessoas, no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, falassem do meu cabelo. Porque eu sofri muito na escola. E eu não queria que isso se repetisse no meu trabalho. Então, como eu já estava calejada da escola, eu não queria dar essa liberdade pras pessoas. Eu tentei me munir pra que isso não acontecesse fora, né? Não se repetisse de novo. Mas, gente, é muito importante que vocês saibam que existem leis pra que as pessoas, no seu ambiente de trabalho, não façam esse tipo de coisa. O seu chefe, ele não pode exigir que você alise o seu cabelo, que você prenda o seu cabelo só porque ele é crespo. Você pode, sim, trabalhar num lugar onde todos os funcionários têm que prender o cabelo. Mas, o seu chefe não pode mandar só você que tem o cabelo crespo ficar com o cabelo preso. Porque ele está fora do padrão. É, exatamente. Entenda uma coisa, se todas as funcionárias de cabelo liso podem usar o cabelo solto e só você que tem o cabelo crespo tem que usar o cabelo preso, isso é racismo. Ele está fazendo diferenciação com você. Você tem que saber dos seus direitos. E você pode cobrá-lo, você pode se posicionar. Se isso estiver acontecendo na sua empresa, você pode falar com a RH da empresa. Isso é muito importante que as pessoas saibam, Yuri. Principalmente se isso estiver acontecendo numa empresa grande, numa multinacional. Porque, às vezes, nem o chefe tem consciência que aquilo que ele está fazendo é racismo. Que ele não pode fazer aquilo, que ele não pode pedir para a funcionária fazer a escova no cabelo. Então, fale com a RH, converse com a RH. E aí, sim, se o RH da empresa não tomar um posicionamento, aí você pode partir para meios legais, né? E uma coisa também muito importante que eu acho que você citou aqui, é você ter consciência do que você é. Você ter a segurança daquilo que você é, de que aquilo que você está na sua cabeça é o certo, não tem nada de errado com aquilo. É muito importante. Sim. Porque se você chegar em algum ambiente, seja numa entrevista, seja no seu local de trabalho, com o pensamento assim, eu estou errada, só que eu quero aquilo, eu estou errado. Isso vai transparecer e vai dar abertura para as pessoas julgarem ou falarem. Então, o seu posicionamento perante, isso é bem importante. Sim. E também, Uli, mesmo estando certa de que eu amo o meu cabelo, eu sei que existem pessoas preconceituosas. Numa situação de que você está procurando emprego, eu já vi meninas, infelizmente, já vi depoimento de meninas no Facebook, que passaram por situações de tipo, ah, você não se adequa ao perfil da empresa, porque você não tem aparência adequada, coisas do tipo. Qual é a aparência adequada? É não ter o cabelo crespo, né? Sim. E isso é errado. A empresa não pode em nenhum momento falar isso para você, gente. É... Aí, a pessoa... Para a pessoa entrar com o processo, a pessoa tem que ter prova de que aconteceu alguma coisa, né? É bem complicado. É... Esse que é o grande X da questão, né? Então, muita gente acaba não levando isso para frente, porque não tem nenhuma testemunha, é... Vai passar por constrangimento. Esse que é o triste, né? Mas, como eu estava te falando, né, é... Quando eu não tinha tanta segurança assim, eu já estava em transição numa época em que eu perdi o emprego, e nessa fase de transição, a gente fica com a autoestima muito baixa e insegura, né? Sim. E aí, o que eu fiz, gente? Já estava em transição há um ano sem fazer nenhum tipo de química no cabelo, eu falei, vou relaxar o meu cabelo novamente, porque ninguém vai me contratar assim. Por que quem vai me contratar com o cabelo horroroso desse... Gente, olha o pensamento da pessoa. Porque a sociedade, ela vem o tempo todo... Assim, macetando tanta gente, a tanta agressão de todos os lados, que eu, na minha cabeça, eu acreditava que o meu cabelo crespo, natural, do jeito que ele era, ele não podia ser aceito, ele não era profissional o suficiente para que alguém me contratasse com o cabelo daquele jeito. E a gente tem que ter consciência de que não é assim que tem que se pensar. A gente tem que se aceitar, a gente tem que saber que nosso cabelo não está errado, nosso cabelo está certo. O que tem de errado com o meu cabelo? Nada. Exatamente. O que está errado na realidade é a mente das pessoas. E a gente tem que realmente se unir, se mobilizar. E por isso mesmo eu quis fazer esse vídeo, para que você entenda que não é nada de errado com você. As pessoas precisam entender e a gente precisa mesmo fazer descer o elo abaixo das pessoas, que isso é o certo. Que a sua escolha é só desrespeito a você. E assim, o seu emprego, ele tem que ser avaliado pela sua competência, pela sua bagagem, não a sua aparência física. Com certeza. Sabe? Você acabou de falar de que passou por uma situação dessa, de que você quis alisar o cabelo. Hoje, como você se posicionaria? Com certeza, eu iria com o meu cabelo do jeito que ele é e solto em uma entrevista de emprego. Até porque eu não iria querer trabalhar em uma empresa que não me aceita do jeito que eu sou, gente. Isso, essa é a questão. O preconceito, ele vai existir em qualquer lugar. Será que eu realmente mereço estar nesse lugar? Será que realmente esse é o lugar para eu estar? Por que eu vou me sujeitar a isso, gente? Exatamente. Eu nunca passei por uma situação, assim, de ter que ir a alguma entrevista. Mas eu lembro que quando eu estava fazendo estágio, eu estava na transição. E eu passei o meu estágio inteiro com o Chapinha. Do nada, eu apareci lá parecendo uma doida. Porque, vou combinar com vocês, que quando a gente está na transição, às vezes a gente parece uma doida. E aí, o meu chefe falou assim, aonde você vai com esse cabelo? Aí, na hora, eu falei, ah, é o meu cabelo. Eu me achando super cachada, né? É o meu cabelo. E ele fez essa pergunta novamente. E aí, eu peguei e falei, ah, é o meu cabelo. Eu só não quero mais essa Chapinha. E aí, eu não liguei muito o que ele falou. Mas hoje, eu avaliando, naquela hora, eu avaliei ele perguntando como, por que eu estava ali com o cabelo assim. Não de forma preconceituosa. Mas hoje, eu avaliando, tipo assim, ele não tinha que perguntar nada sobre o meu cabelo. No meu trabalho atual, foi onde eu passei pela minha transição, que eu cheguei até o fim. Mas eu passei pela transição meio que preparando as pessoas. Eu ia avisando, tipo, ó, não vou mais fazer química no meu cabelo. Ele vai ficar assim. E aí, eu ia avisando as pessoas, ó, amanhã eu vou cortar o meu cabelo. Então, eu vou chegar aqui com ele super curto. Então, tipo, nunca era um choque pras pessoas o que aconteceu comigo. Sim. Quando eu estava falando, eu até senti vontade de chorar, assim, real. Porque, quando a gente assumiu o cabelo natural, durante muito tempo eu deitei na cama e eu perguntei. Será que eu estou errada? O meu cabelo está errado? Ou realmente eu não vou ser aceita por ter o cabelo dessa forma? E hoje, graças a Deus, depois de ter o Deus concedido, tipo, o meu prazer de trabalhar com o que eu gosto, que é gravar vídeos. Hoje eu vejo que eu tenho muitas amigas que podem sim assumir o cabelo natural estando no meio de trabalho. Por quê? Porque hoje a gente tem muita informação dentro da internet que te defende. Sim. Que, sabe, que você tem argumentos pra você sustentar aquilo que, na verdade, deveria ser totalmente aceitável. Mas a gente precisa ter argumentos pra que, tipo, nossa, o que você está fazendo está errado. E na minha empresa, por exemplo, eu sei que as pessoas sabem que eu tenho um posicionamento e que eu tenho consciência de que elas não podem chegar em mim e me falar, Aline, alisa esse cabelo ou prende esse cabelo ou abaixa o volume desse cabelo. Eu vou contar uma história aqui, já pra gente finalizar o vídeo e depois eu e a Aline falar qual foi a mensagem desse vídeo. Mas eu tenho uma amiga que eu não gostar o nome e ela trabalha num banco e ela usa chapinha hoje em dia. Ela tem um cabelo comprido e ela usa chapinha, aplique e tudo que você pode ver pra citar dentro dos padrões da sociedade. E ela resolveu do nada, de tanto infernizar, ela falou, não, vou fazer trança pra tentar subir o meu cabelo natural. Ela fez trança e ela pegou e postou foto na rede social, tudo, ninguém falou nada. Quando ela chegou no banco, o chefe dela pegou e falou assim, você quer que eu te dê sua folga hoje pra você tirar isso? Não acredito, gente. Um banco multinacional que, assim, pô, é um banco, cara. E ela não trabalhava na agência, porque você pode ver que na agência não tem nenhuma mulher de cabelo crespo. É muito difícil. Sim. E ela pegou e ficou sem graça, não sabia o que falar. Ela me mandou um áudio meio que, tipo, na bad. E falou, Yuri, ele falou isso, eu vou ter que tirar. Aí eu conversei com ela, falei que eles não poderiam falar isso e tal. Ela quis questionar, só que na realidade, ela quis questionar, mas ela mesma não tava confiante no que ela tava falando. Não tem certeza, né? Ela não tinha argumento suficiente. E ela mesma tava se auto criticando. Eu acho que numa situação dessa, quando você não tem certeza, o ideal é você ligar pra um advogado antes de você falar com o seu chefe, antes de você falar com a RH da empresa e perguntar, e agora, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Eu tô certa? É isso mesmo que eu tô pensando, né? Exatamente. Gente, se precaver, ter informação, isso tudo vai agir ao seu favor. Exatamente. E uma outra coisa também, que assim, ela entrou, ela falou com o RH, a menina do RH falou que não tinha nada a ver. E só que o problema é que o chefe dela não queria, o chefe dela achava errado. Então, assim, ela pegou e, tipo, continuou de trança, mas depois, por uma coisa, por um medo de perder o emprego, ou por, é... eu não tenho certeza que ele não mandaria ele embora, mas ela mesma se sentiu mal pela atitude que ele teve. E aí, ela acabou tirando e desistindo do processo de transição dela. Eu fiquei bem chateada, na época que em casa, todo mundo ficou bem revoltado com essa situação, porque é inadmissível, no tempo de hoje, ter esse tipo de atitude, de uma empresa muito grande ter esse tipo de atitude, mas realmente acontece e você tem que estar preparada pra isso. Então, não desista dos seus ideais, do que você deseja, por causa de pessoas que não te aceitam, porque vai ter um lugar preparado pra você especial, entendeu? Gente racista, você vai encontrar em qualquer lugar. Exatamente. A mensagem desse vídeo, gente, é pra dizer que existe, sim, o racismo dentro do mercado de trabalho pra quem é negro e pra quem tem cabelo crespo. Mas a real mensagem que eu quero dizer aqui é que a Aline, ela é formada em... Eu sou formada em rádio e TV. Rádio e TV. E ela é uma profissional bem-sucedida no meio de trabalho dela. E trabalho numa instituição bancária. Numa instituição bancária, tá vendo como são as coisas? Então, isso não quer dizer nada. Eu vejo muito depoimento de meninas que falam que tem medo de passar pela transição, de assumir o cabelo natural, de assumir o volume por causa do emprego, do mercado de trabalho. Então, além das coisas ruins, tem coisas ruins em todos os ambientes, tem coisas ruins. A mensagem que a gente quer passar é que vale a pena você lutar pelo que você acha certo. E pelo que você acha certo, não. Pelo que é certo, as pessoas não entendem que elas deveriam simplesmente respeitar. Se você acredita que você tá certo, vai atrás. Gente, você não tá errado de assumir o seu cabelo, de usar o seu cabelo. O seu cabelo é maravilhoso. Não é porque a sociedade colocou um padrão de que o liso é o profissional, né? O cabelo crespo não é um cabelo antiprofissional, não é um cabelo desarrumado, desajeitado. Você não vai ficar feia. Se você vestir uma roupa social e um cabelo crespo, não tem problema nenhum. Ouse e use o seu cabelo da forma como você quiser. E você não vai ficar sem emprego por isso, com certeza. Com certeza, gente. Gente, muito obrigada, Aline. Obrigada a você, eu adorei falar sobre isso. Foi ótimo. E a Yuri já me deu spoiler dos conteúdos. Gente, assistam essa série porque vai tá maravilhoso. Vai tá maravilhoso até pra gente se engajar mais nesse assunto. Eu acho que é muito importante. Eu era uma pessoa muito perdida em relação a isso. E hoje eu procuro me informar e me engajar realmente pra defender meus interesses. E realmente dizer pras pessoas que eu tô aqui, tipo, vocês vão ter que me engolir mesmo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Assistam as outras séries com as outras meninas que vão ter aí por aí. E cliquem muito em gostei nesse vídeo. Compartilhe com alguma amiga que queira entrar em transição e esteja com medo. Ou até alguma que já está em transição e está com medo mesmo assim. Se inscreva aqui no canal pra receber todas as novidades. Não esqueça de ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. É isso. Um beijo e tchau. Tchau.